O programa de fato e de direito está de volta, o assunto hoje são os três anos de implantação do processo judicial eletrônico aqui no Ceará. Comigo no estúdio, o juiz do trabalho, doutor Hermano Queiroz, e o advogado trabalhista, doutor José Lúcio de Souza. Doutor Hermano, o próprio CNJ, uma das maiores divulgações com relação à PJE, é o meio ambiente, o cuidado que se tem com a economia de papel. É mesmo uma das bandeiras mais levantadas, né? Com certeza. Eu tenho a oportunidade de trabalhar numa vara somente eletrônica e o ganho que se tem com questão de papel é muito grande. E com o tempo, a tendência é que todas as varas do trabalho, as varas da Justiça Comum, Federal, venham trabalhar exclusivamente com PJE. Porque o PJE foi concebido pelo CNJ com essa intenção, de abarcar todo o poder judiciário. Então, imagine numa situação do futuro, onde todo mundo estiver trabalhando só com processo eletrônico, sem uso de papel, sem... Então, isso vai significar um ganho, do ponto de vista ecológico, imensurável, a princípio, e fundamental, né? Nesses tempos que a gente tem vivido aí, de constante preocupação com a natureza... Mas com essa falta d'água agora, né? Que ninguém imaginou. Então, esses aspectos que a natureza, essas respostas que a natureza tem nos dado aí, nos deixa um pouco preocupados e o processo eletrônico vem nesse sentido de ajudar a reduzir custos para a natureza, né? Doutor Lúcio, a gente já está num momento da tecnologia que resolve muita coisa pelo celular, por exemplo. Você acha que o PJE, o futuro, seria esse também? Com certeza. Nós vamos poder ter acesso ao processo através do celular. No carro aqui... O objetivo, o objetivo é esse, contanto que a própria propaganda do PJE é um tablo, né? Não está indo em funcionamento não, mas nós vamos chegar lá, com certeza. Daqui a pouco já deve ser uma realidade. Exatamente. Numa audiência, quais são as vantagens do PJE, para o pessoal de casa entender? Uma das coisas que se torna muito prática é o processo estar ali, você abre a tela, o juiz manda falar sobre a contestação, você fala de imediato, então isso aí se torna muito fácil, muito prático e ajuda muito. É curioso ver porque ficou um advogado de defesa da outra parte e o juiz cada um na frente de uma tela ali na hora da audiência. Existe uma certa crítica por parte do advogado de empresa, porque com o PJE, quando ele posta a contestação, normalmente o juiz tira o sigilo. Então o advogado da parte adversa, ou seja, o advogado reclamante, ele já tem acesso à tese de defesa. Que eu acho isso correto. Eu acho que com a evolução aí da própria CLT, como acontece no processo civil, apresentada a inicial, a outra parte o juiz cita para que ele faça a contestação. Está entendendo? E depois designa a audiência. Quer dizer, fica até mais fácil numa conciliação, num momento da conciliação, porque ele tem acesso ao meu pedido e eu tenho acesso à contestação dele. Eu sei quais são os argumentos dele para que se possa conciliar. E isso também vai ajudar, vai facilitar. Bacana. O senhor, irmão, o que é que garante a segurança do sistema do PJE, por exemplo? Nessa parte de segurança, o PJE realmente é um sistema seguro. Foram feitos estudos, trabalhos, foram desenvolvidas ferramentas que efetivamente, com empresas de tecnologia, empresas estatais de tecnologia, e é uma coisa que é garantida. E o próprio CNJ, o próprio CSJT trabalham também nesse sentido de preservar e de robustecer a garantia do sistema. Então, quem opera não tem que ter receio, não tem que ter medo, porque foi feito precedentemente a sua implantação, bem antes, o PJE desde 2009 é pensado, é trabalhado. Então, foi feito um estudo, foi feito um trabalho de conceder ao sistema a máxima segurança possível. Então, quanto a isso aí, não há motivo para preocupação. Para preocupação. A gente tem três anos de PJE aqui no Ceará. Um balanço que o senhor faz do sistema? Eu sou um entusiasta do PJE, só até eu costumo dizer que eu sou suspeito para falar do sistema, não só porque estou desde o início e vi efetivamente como a evolução se procedeu. O doutor Lúcio aqui foi o primeiro advogado do Ceará a entrar com a petição, com o processo eletrônico. Estou com os dois mais importantes aqui, então. Também acompanhou desde o início, sabe das dificuldades que nós enfrentamos no início. O sistema era embrionário, era muito rudimentar, mas nós evoluímos bastante nesses três anos. E há muito que evoluir. Informática, a evolução é constante. O que foi desenvolvido ontem e amanhã já está ultrapassado e já está sendo desenvolvido um para depois da manhã suplantar. Então, eu vejo como foi uma experiência fundamental e eu acho que é um caminho sem volta. O PJE não tem mais como voltar. Tem muito que aperfeiçoar ainda, muito, principalmente atentando para o elemento humano, que não pode ser esquecido. A gente pensa muito em máquina, aqui o computador faz tudo, mas o elemento humano, o magistrado, o servidor, o advogado, o juridicionado, que é o nosso cliente, esses não podem ser esquecidos jamais. Mas, com certeza, a ferramenta tecnológica é fundamental para o desenvolvimento do direito como um todo. E o senhor, doutor Lúcio, como pioneiro na utilização do PJE, que balanço o senhor faz nesses três anos? O balanço que eu faço também é bastante positivo. Eu acho que facilitou a questão da comodidade. Eu estou no meu escritório, na minha casa ou em qualquer canto do Brasil, eu posso acessar aquele processo e tudo, vendo como é que está o andamento, que antigamente existia a história do advogado colocar o processo debaixo do braço, levar para casa e ficar... É uma figura bem característica, né? É, tem que ficar intimando e tudo, para devolver o processo, não sei o quê. Hoje não existe isso. Outra coisa, os prazos são comuns, não tem negócio... Fala fulano, depois fala... Não, todo mundo fala ao mesmo tempo, está entendendo? Porque isso colabora e ajuda bastante na prestação jurisdicional, que isso é que é importante para o cidadão, é que ele receba o quanto mais rápido a justiça, melhor, né? O cliente, no caso dos advogados, ele já se adaptou a não ver aquela pilha de papel, como o senhor falou? Porque a gente estava acostumado a achar que aquilo era... O advogado está trabalhando, o papel ele está carregando. Já está acostumado, na sua opinião? Está, porque, de uma certa forma, quando ele chega na audiência, que ele só vê os computadores... A gente diz logo, olha aqui na tela aqui, tudo que ele escreveu e tudo, até para a gente trocar ideia na hora da audiência e tudo, está entendendo? Aí fica curioso, aquela coisa toda e tudo, mas aquela história também é uma novidade, né? Mas o bom de tudo isso é que a cada ano vem se aperfeiçoando, está se tornando cada vez melhor o sistema. O sistema está bem melhor mesmo com as novas versões que são implantadas e tudo, aí cada vez melhora mais. Ok, muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo pioneirismo de trazer o PJ até implantar aqui no Ceará. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos entre patrão e empregado. Não esqueça, você pode e deve ajudar a fazer o programa de Fato e de Direito, vendo suas dúvidas e sugestões sobre relação de trabalho. Nosso e-mail, anote aí, defatoydedireito, arroba trt7.jus.br. Anote o telefone 85DDD de Fortaleza, 33889426. Quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho? É só acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, trt7.jus.br. Obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo programa. Até lá! Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje, a gente vai falar sobre os três anos de funcionamento do processo judicial eletrônico aqui no Ceará, o PJE. São inúmeras as vantagens do PJE. Entre as principais está a contribuição ao meio ambiente com a economia dos tribunais, que deixa de imprimir pilhas e pilhas de folhas de papel. Tem também a transparência, já que o processo judicial eletrônico está disponível na internet para que qualquer pessoa possa acompanhar mais facilmente o curso do processo. E já que o processo está disponível online, o advogado pode peticionar sete dias por semana sem ter que se deslocar para uma unidade judicial. E as peças processuais ficam simultaneamente disponíveis às duas partes e também ao juiz. Vamos ao fato! Servidores de olho na tela do computador, movimento tranquilo, silêncio. Acredite, você está na 11ª Vara do Trabalho, no Fórum Altranunes, no centro de Fortaleza. Por aqui, nada de pilhas de processo e muito menos fila para atendimento. Toda essa mudança aconteceu graças à implantação do processo judicial eletrônico, que já faz parte da rotina da Justiça do Trabalho no Ceará há três anos. A gente teve uma economia de papel, de armazenagem, os insumos do processo também, a gente tem evitado utilizar. Como o processo é virtual, então a gente também tem uma celeridade processual maior. Inclusive o acesso ao processo é online, rápido. Hoje, nós que somos varamista, nós temos a dificuldade do processo físico, porque tem um deslocamento para procurar o processo, foliar os atos de uma forma geral. E no processo eletrônico, não. Você tem o processo todo conciso, uno, disponível em todos os seus documentos, tanto para a gente, servidor, como para os advogados também a praticidade foi maior. Porque hoje eles podem peticionar de casa, podem ver os autos da sua própria residência, escritório, onde tiver acesso à internet. A gente diminuiu o nosso atendimento no balcão, porque, obviamente, como o processo é físico, o advogado ou o jurisdicionado tem que vir à secretaria para manusear, fazer carga. E no processo virtual, ele vê na comodidade da sua casa, do seu escritório. O PJE permite organizar melhor a gestão de recursos financeiros e de pessoal, atribuindo ao computador tarefas repetitivas, como juntada de petições, formação de agravos e contagem de prazos. Outro aspecto diz respeito ao transporte de processos, feito via malote pelos correios. Com o sistema, essa etapa é feita eletronicamente em questão de segundos. Durante as audiências, o acompanhamento das duas partes e do juiz é feito pelo computador online. Nada de papel, com tantas vantagens. A expectativa é que a tecnologia amplie cada vez mais o atendimento ao trabalhador e facilite o acesso à justiça. E para falar sobre os três anos de implantação do processo judicial eletrônico aqui no Ceará, o programa de fato e de direito recebe hoje o juiz do trabalho, doutor Hermano Queiroz, e o advogado trabalhista, doutor José Lúcio de Souza. Aqui eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Então, Hermano, o senhor tem um título aí de ser o primeiro a utilizar o PJE na região Nordeste, na vara de Calcaia. Por que foi escolhida a vara como projeto piloto aqui no Ceará? Inicialmente, o PJE foi concebido pelo CNJ para ser implantado em todo o poder judiciário, de uma maneira geral. A Justiça do Trabalho, numa posição de bastante vanguarda, celebrou um acordo de cooperação com o CNJ com o intuito de implantar primeiro o PJE na Justiça do Trabalho. E foram escolhidas quatro varas piloto no Brasil todo para começar a funcionar o PJE. E a vara de Calcaia, na época então única vara do trabalho de Calcaia, foi escolhida como uma das quatro varas piloto. Foram levados em consideração os aspectos técnicos, desenvolvimento tecnológico, possibilidade de implantação de internet com alta velocidade e algumas características que a parte de informática do TST analisou. E de sorte que a vara de Calcaia foi escolhida e foi a segunda vara do Brasil onde foi implantado o PJE, o processo judicial eletrônico. No dia 16 de janeiro de 2012, o processo eletrônico foi implantado lá em Calcaia. Então, Lúcio, eu falei algumas vantagens aqui do PJE no início do programa. O senhor tem mais alguma para ressaltar? O tempo diminuiu bastante, né? Ah, sem dúvida. Até porque não tem mais aquele negócio de fazer a capa do processo, tinha uma pessoa designada, ou você dá entrada diretamente na petição, já sabe o dia da audiência e tudo, a aceitação se dá muito rápida. Então, isso facilita muito tanto o trabalho do advogado como também a prestação jurisdicional, que ela será prestada em um momento mais rápido, né? Esse é justamente o objetivo do projeto do PJE, né? A gente, jornalista, por exemplo, tem o vício de pegar muito em papel e todo mundo leitou, ficou com medo de que com a era tecnológica fosse acabar livre o jornal. O advogado tem essa necessidade ou isso não precisa, na sua opinião? Olha, não resta dúvida de que existia todo um costume, né? Tem toda uma cultura de manusear. Ainda existem colegas e, dependendo também do volume do processual, a gente ainda tem o hábito de tentar imprimir para ler outra coisa, porque é aquela história, três anos ainda é um pouco, tempo pequeno ainda. Então, tem toda essa fase de adaptação e tudo, é reeducar para essa nova sistemática do PJE. Doutor Hermano, pegando esse gancho, então, para capacitar os servidores aqui no Ceará, quanto tempo demorou e isso é um processo que ainda está em continuidade? Nós aqui tivemos a sorte de ser vara-piloto, de ter recebido, na época, o apoio muito forte do tribunal para poder fazer essa implantação, né? Já foram três gestões, gestão do desembargador Cláudio, da desembargadora Roseli e agora do desembargador Taciso. E o tribunal abraçou essa ideia de ser vara-piloto, de ser um dos primeiros tribunais a implantar o PJE e foi feito um procedimento de capacitação dos servidores e magistrados bastante criterioso e organizado. Então, isso aí eu acredito que foi o motivo pelos quais a implantação aqui foi muito bem sucedida. Houve alguns percalços, é natural, como o doutor Lúcio bem frisou, é uma mudança radical de paradigma, né? Foi abolido o processo de papel, é uma transformação que só quem vivenciou sabe o quanto foi radical. Mas nós fizemos, o tribunal fez um trabalho muito interessante nisso aí e disso aí fez parte uma capacitação muito bem feita com os servidores, magistrados, advogados, o Ministério Público, todos os agentes do processo foram treinados, foram capacitados. Isso aí é um dos motivos do êxito da implantação do PJE. O PJE aqui no Ceará, ok. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito. É o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já! O programa de Fato e de Direito está de volta. O debate hoje é sobre os três anos de implantação do PJE, o processo judicial eletrônico, aqui no Ceará. Comigo no estúdio, o juiz do trabalho, o doutor Hermano Queiroz, e o advogado trabalhista José Lúcio de Souza. Doutor Lúcio, o senhor falou uma coisa interessante. Esses advogados mais tradicionais, que já são de uma outra época, essa adaptação será que foi mais complicada? É muito complicada, a resistência é muito grande, porque existia todo um costume, uma cultura de pegar nos autos, folhear, aí de repente você tem que se deparar com a tela, que o processo está lá. Então a gente conversa com os colegas, eles são indignados, dizem que não resolve, não sei o quê, e ficam se queixando. Que é natural esse processo, essa insatisfação é natural, porque houve uma mudança, mudança, como o doutor Hermano mesmo frisou, foi uma mudança radical. E outra coisa, o sistema devia ter sido feito há pouco tempo, então a gente tem que fazer ainda alterações para tentar melhorar, para tentar ter uma velocidade, ser mais rápido e tudo, que nós ainda nos deparamos ainda com uma certa lentidão. Está entendendo? Então isso aí, para quem não tem costume com informática, com essas coisas, é muito violento. Tem que procurar aí auxílio. Tem que ter paciência e exatamente contratar uma pessoa para dar uma assistência dentro do escritório, porque senão não vai adiante. Doutor Hermano, o que é que foi feito com os processos mais antigos? Eles foram todos digitalizados e também estão disponíveis já para consulta? Não, não. Acho que até mais uma das coisas, das iniciativas que a Justiça do Trabalho teve, que o TST teve e os regionais também tiveram, é até por ideia do próprio CNJ, é de que esses processos antigos não fossem digitalizados. Isso aí demandaria um custo operacional muito grande, demandaria uma participação de mão de obra muito elevada. Nós temos hoje, ainda na Justiça do Trabalho, carência de servidores, carência de magistrados, e essa digitalização não seria, se tivesse sido adotada, uma sistemática muito eficiente. Então a Justiça, o CSJT, houve por bem em conduzir a coisa dessa maneira, e os processos físicos que ainda, que foram ajuizados na época em que havia processo físico, eles vão tramitar até o seu final, e depois serão arquivados e não mais existirá processo físico. Existe hoje uma ferramenta dentro do PJE, que é de transformar na fase de execução, na fase já final do processo, transformar os processos em processos eletrônicos. Digitalizar, isso aí seria somente uma pequena parte dos documentos dos autos físicos. Mas é um processo que ainda está em fase de implantação, é uma ferramenta que ainda não está efetivamente sendo utilizada, mas é uma coisa para o futuro. Mas a ideia é deixar que o processo que começou físico, ele termine físico. Agora, para o pessoal de casa entender, a gente tem aí uma redução de tempo por conta do trâmite, do papel que tem que ir e voltar, vai para Brasília. Dá para a gente explicar o que é que mudou, por exemplo, como é que era antes e como é que ficou agora? Agora a gente sabe que é só entrar lá no computador e ter acesso. Como é que era antes? Hoje a vantagem de tramitação, o ganho de tempo é incrível. Para quem trabalha, vê, doutor Lúcio, testemunha isso aí, ganha isso um tempo muito grande. Quer dizer, na hora que o advogado, no início do processo, que é o advogado, entra com a petição inicial para deflagrar o processo. O advogado entra no próprio escritório dele e na hora que ele ajuiza a ação, na casa dele, no escritório dele, essa ação já cai, é distribuída, cai em uma determinada vara. E naquele mesmo momento, o juiz ou o servidor que tiver já vai ver aquele processo, aquele processo já vai sair com a audiência marcada e o servidor, o juiz responsável já vão dar andamento àquele processo. Todo automático ali na hora? E antes, como é que era? Antes, eu entrava com o processo, distribuía, ia para a distribuição, ia mandar para a vara, às vezes levava um dia, dois dias, dependendo do volume de serviço, chegava na vara, ia para o servidor que fosse fazer a notificação. Uma média de quê? De quantos dias aí, doutor Hermano? Foi feito já um estudo para eliminar, imaginou-se um ganho aí de 50% do tempo. É muita coisa. Assim, agora, o problema do PJE, que não é um problema do PJE, pelo contrário, o PJE é uma solução que precisa de, vamos dizer assim, de acessórios, de complementos, é que nós ainda temos, porque fica uma ideia, você entra numa vara, por exemplo, eu trabalho numa vara que é só processo eletrônico. Você chega na segunda vara de calcaio, você não vê nada. Você só vê servidores e computadores. Aí você diz, ah, aqui não tem trabalho. Não, a vara está dentro do computador. Então, causa-se uma falsa impressão de que não há necessidade de recursos humanos. Pelo contrário, o recurso humano é cada vez mais imprescindível. O juiz capacitado, o servidor capacitado, o advogado capacitado, são fundamentais para fazer essa engrenagem funcionar. Então, há essa necessidade. E isso aí, numa situação estável de um contingente suficiente de juízes e servidores e advogados, eu acredito que o ganho vai ser até maior do que esses 50%. Porque está ali, chegou, o advogado peticiona, o juiz despacha, o advogado peticiona de novo, vai e julga. É rápido. É rápido. Se a vara estiver em dia, com 60 dias o processo está resolvido. Não tem por que demorar mais do que isso. Agora, às vezes, há carência de servidores, carência de juízes. Esse é fato aqui, inclusive. É, é verdade. Ok. Doutor Lúcio, para acessar, é preciso algum registro? É fácil fazer esse cadastramento? Não, é muito fácil. Basta a pessoa ter a carteirazinha da UAB, com o código, você acessa imediatamente. Só complementando aqui o que o doutor Armando falou, porque aquela história, como o sistema ainda tem que ser aprimorado, que é aquela ideia de que quando eu der entrada em uma petição, automaticamente já deve passar pela vara, a vara já ia automaticamente para o correio. Que isso é uma ideia futura a ser concretizada, né? Porque a na vara ainda se faz, a pessoa na vara que é responsável para fazer a notificação. Mas no futuro vai ser tudo automatizado. Vai ser tudo automatizado. Aí vai ser mais rápido ainda. Mas aí, nesse caso, doutor Armando, não deixou muita gente de ter trabalho, por exemplo? O que era terceirizado nas varas, isso já aconteceu? Já tem reflexo disso? Sim, eu, 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 a gente temia, né? Porque, como o doutor Lúcio falou, há aquelas pessoas mais conservadoras, né? Como há advogados conservadores, né? Uma idade não tão baixa. Há também magistrados, há também servidores, né? Nós temos servidores que já estão perto de se aposentar e que estão há 20, 30 anos trabalhando com papel. E eu, particularmente, eu temia que houvesse uma dificuldade maior. Mas, assim, o que eu pude constatar, pelo menos nas varas onde eu trabalhei, é que houve uma adaptação muito boa, né? É uma mudança radical, é uma dificuldade, mas, assim, as pessoas vislumbram no processo eletrônico uma melhoria da qualidade de vida delas, né? Inclusive, um reflexo disso aí, o nosso TRT está regulamentando a questão do teletrabalho, né? Que já foi até objeto de um programa anterior. O tribunal está em fase de regulamentação. Isso vai propiciar que servidores possam executar as suas tarefas, principalmente dentro do PJE, na sua casa. Isso aí vai trazer um ganho de qualidade de vida muito grande para essas pessoas. Com certeza. Outro aspecto também... Isso vai melhorar bastante. Outro aspecto da saúde, porque com o papel, né? A pessoa tinha alergia e todas essas coisas. Tinha gente que tinha uma crise, rendite alérgica lá, seríssima. Acabou isso, não tem mais problema, né? E espaço físico que não precisa mais utilizar. Exatamente. São muitas vantagens. Vamos falar mais sobre isso no terceiro bloco. Eu vou fazer mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho